Neste tutorial eu vou ensinar vocês a como trocar imagens dentro de um arquivo do Photoshop de forma automática e ainda darei dicas para deixar o seu trabalho ainda mais rápido. Esse é o tipo de tutorial que eu queria ter visto lá no começo da minha carreira, porque são dicas que fazem você economizar muito tempo na hora da criação. Mas antes da gente ir para o tutorial, eu quero fazer aqui alguns pedidos para você. O primeiro é que no primeiro link aí na descrição, é um link lá do Behance, eu tenho um projeto de Retouch e eu preciso de algumas curtidas para que este projeto ganhe um selo de Retouch lá do Behance, facilitando assim a gente conseguir expandir o nosso portfólio para mais pessoas. Outro pedido aqui é que também no link aqui na descrição, eu tenho os links dos maiores bancos de imagem do mundo, onde eu tenho algumas fotografias que eu faço aqui em estúdio. São fotografias que eu utilizo para os meus clientes na produção, mas que eu disponibilizo ela nos bancos de imagem para você poder usar aí nos seus trabalhos. Então tem Freepeek, tem Adobe, tem Shutterstock, outros bancos que você pode entrar, escolher uma imagem, baixar ela e utilizar à vontade. Agora sim, podemos ir lá para o nosso tutorial. Todo trabalho que você vai fazer é importante que você planeje ele antes de executar. Isso vai fazer com que você economize tempo na hora de você colocar esse projeto em prática. E aqui é mais um desses exemplos aonde o planejamento ajuda você a economizar muito tempo. Olha só, esse tutorial ele nasceu de uma dúvida que foi feita lá no grupo de Photoshop, aonde o Ricardo ele queria que troca essas imagens aqui, mas ele queria fazer isso de alguma forma automática. Bom, a primeira coisa que vem à cabeça quando você fala de automação no Photoshop é você fazer um action, uma ação para isso. Daria certo sim, fazer uma action, mas essa dica aqui que eu vou dar, ela acaba sendo mais rápido ainda do que você fazer o action, tá? É aquela coisa que eu sempre digo, você tem que entender como a ferramenta do Photoshop funciona para você explorar todas as possibilidades que ela pode aí te oferecer para facilitar a sua vida. Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui seis fotos, mas você pode ter seis, dez, cinquenta, cem fotos, que é exatamente o mesmo processo, tá? Então essas fotos aqui eu tenho que fazer com que de alguma forma elas troquem automaticamente. E para isso, como eu já sei os passos aqui, eu vou mostrar para você qual o planejamento correto. Primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, determinar qual que é o tamanho das imagens. No caso aqui, é o tamanho desse círculo verde aqui. Veja bem, essas imagens que nós vamos criar aqui, todas elas têm o mesmo tamanho, mas preste atenção, elas não precisam que todas as imagens, olha só, vou explicar aqui, ó. Essas imagens aqui eu vou trocar por outras imagens. As imagens que eu vou trocar, ela tem que ter o mesmo tamanho das imagens que ela vai substituir. Ou seja, a foto dessa moça aqui, a foto que eu for trocar no lugar dessa, ela vai ter que ter o mesmo tamanho dessa foto. Se a foto dessa moça aqui fosse aqui um pouco menor, isso quer dizer que a foto, a imagem que eu iria trocar para ocupar este lugar, também teria que ter esse mesmo tamanho, tá? Ou seja, você pode fazer isso com vários tamanhos diferentes, desde que a imagem a ser trocada tenha o mesmo tamanho da imagem que ela vai substituir. Espero que vocês tenham entendido isso. Mas aqui, só para facilitar o nosso exemplo, todas as imagens têm o mesmo tamanho. E qual que é o tamanho dessa imagem no caso desse documento aqui? É de 800, ó, tem uma colinha bem aqui, ó, 960 por 800. Então, eu vou criar aqui agora, ó, Ctrl N, um novo documento, 960 por 800. E vou criar. Outra coisa muito legal. Quando eu comecei, eu detestava usar o Adobe Bridge, achava ele um programa inútil. Até que um dia, eu vi alguém explicando todas as funcionalidades e as facilidades que o Adobe Bridge podia proporcionar. E desde então, cara, eu acho impossível utilizar o Photoshop sem o Adobe Bridge, tá? Então, aqui, eu vou utilizar o Adobe Bridge, mas você também pode utilizar aí a pasta comum do Windows, tá? Então, eu tenho aqui no Adobe Bridge, ó, essas aqui são as imagens originais que você acabou de ver lá, tá? Eu vou mostrar pra vocês todo o processo, porque tem alguns detalhes aqui que é importante que você saiba. Então, o que que eu vou fazer aqui primeiro, ó? Tá, antes da gente continuar, eu posso aqui, ó, vou meio que apagar. Esquece todas as imagens que tem aqui e vamos começar a fazer aqui do jeito correto. Primeiro, eu vou transformar todas essas imagens aqui exatamente no mesmo tamanho. Com exceção dessa, vou jogar elas aqui pra dentro. Pronto, vou dar um Enter. Feito. Então, agora, eu tenho aqui, ó, as seis imagens. Perceba uma coisa. As imagens têm os nomes muito aleatórios, tá? E eu deixei isso, por quê? Porque eu quero que vocês entendam como fazer isso da forma mais rápida possível. Então, eu vou aqui primeiro, vou atualizar aqui o tamanho, vou fazer aqui um tamanho que eu acho legal e vou fazer aqui esses ajustes, tá? Você vai fazer esses ajustes aí da maneira que você achar correta, que fique legal. Bom, como cada um vai adaptar isso aqui, vocês justamente devem saber o que fazer, né? Mas vamos aqui manualmente, que é bem rapidinho. Então, pra vocês terem uma ideia aqui. Pronto. Mais uma. Aqui, pronto. Baixa aqui. Perfeito. E também, agora, a gente baixa aqui. Pronto. Temos todas as imagens aqui, já no tamanho de 960 por 800. Um detalhe importante. Quando você puxa uma imagem pra dentro do Photoshop, ela vem aqui como Smart Object. Smart Object, objeto inteligente, você não consegue cortar essa imagem. Você tem que rasterizar ela. Por que eu tô falando isso? Apesar da gente só enxergar o que tá aqui dentro do Canva do Photoshop, pro Photoshop como arquivo, essa imagem tem todo este tamanho aqui, ó. E eu não quero isso. Eu quero que a imagem tenha, mesmo pro Photoshop, eu quero que ela tenha só esse tamanho. Então, o que eu vou fazer? Vou rasterizar todas elas. Pronto. E agora, tecla de atalho C, ele já vem pro tamanho. E aí, eu só aperto Enter. E aí, agora, ele cortou todas as imagens, ó. Então, você pode ver que o limite da imagem tá exatamente dentro da área do Canva. Aqui começa a sua organização. O que que nós vamos fazer? Eu quero, agora, organizar as minhas camadas de acordo com os arquivos aqui, ó. Então, aqui, ó. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5 e camada 6, tá? Então, eu venho aqui. Então, qual que vai ser a primeira imagem lá da minha camada? Pô, quero essa. Segunda imagem. Vamos pegar essa moça aqui. Aí, terceira imagem, essa. Então, eu posso deixar aqui exatamente desse jeito. Então, eu tenho aqui, ó. Camada 1, camada... É, aqui, né? Imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5, imagem 6. Perfeito. É isso aí que eu quero. Posso aqui jogar esse fundo fora. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa só... Eu vim aqui no Bridge. Eu vim aqui no início. Pronto. Ah, tá tudo certinho. Era só pra verificar se não tinha nenhum arquivo lá, tá? Eu venho aqui agora em arquivos. Eu venho aqui em exportar. E agora eu venho aqui, ó. Camadas para arquivos. Ele vai abrir aqui essa janela. E ele tá perguntando assim, Ed, aonde eu vou salvar esses arquivos? Então, nós vamos aqui, ó. Nessa pasta. Eu venho aqui em tutorial. E venho aqui em início. Que é a imagem que a gente quer de início. Como se você estivesse fazendo esse documento pela primeira vez, tá? E aí, eu vou dar um ok. Cara, aqui eu coloco qualquer coisa e traço. Nem me importo com nome não. Porque daqui a pouco nós vamos trocar esse nome de uma forma mais eficiente. E aí, eu venho aqui em executar. JPEG. Incluir perfil ICC. Qualidade 12. E aí, eu dou um ok. Agora, ele vai salvar cada camada dessa. Como um arquivo independente. Dentro da pasta que a gente escolheu. Então, vocês podem ver aqui, ó. Agora, eu tenho a imagem com tamanho de 960 por 800. É exatamente isso que eu quero. Agora que você já tem todas as camadas do jeito que você precisa. Chegou a hora de renomear. Você pode renomear pelo Windows, né? Apertando F, selecionando todas as imagens lá na pasta do Windows e apertando F2. Mas eu recomendo o renomeado Adobe Bridge, que é infinitamente melhor do que o do Windows. Aqui no Adobe Bridge, eu vou selecionar todas as imagens. Ctrl Shift R. E aí, ó. Eu tenho aqui um monte de opção. Então, aqui, por exemplo, eu posso escolher todos esses itens. E posso ainda acrescentando um após o outro. Gente, eu uso isso aqui demais no meu trabalho. Mas demais mesmo. Pra mim, isso aqui é um dos recursos essenciais dentro do Adobe Bridge. Mas, pro nosso tutorial aqui, eu vou utilizar o número de sequência. Dois dígitos começando em 1. E aí, eu vou dar aqui um renomear. Agora, nós temos a imagem de 1 a 6. Perfeito. Nós já organizamos aqui os nossos arquivos. Agora, vai começar o grande lance. Agora, vem aquela dica matadora que vai fazer você economizar muito tempo na sua vida. Cara, vai economizar tanto tempo que vai te sobrar tempo, por exemplo, pra você deixar o like nesse vídeo agora. Porque se você deixa esse like aqui, ó. Você economiza o tempo de muita gente vendo esse tutorial aqui. Ajudando, assim, a todo mundo conseguir trabalhar mais, tá? É bem rapidinho, não custa nada. E você ajuda pra caramba esse canal. Somente dando like. E se você quiser comentar, cara. Melhor ainda. Porque um comentário é como se fosse mais pontos ainda. Um like é um ponto. E se você comenta, vale 10 pontos, tá? Beleza, gente? Então, comenta, deixa o like aí. E muito obrigado. Voltamos aqui agora para o nosso tutorial. Feito aqui agora todas as imagens. Olha só. Eu tô aqui no Photoshop. Eu vou voltar aqui pro nosso documento, certo? Eu tenho aqui esse retângulo. O que que eu vou fazer agora? Vou até dar um zoom aqui. Pra gente trabalhar melhor. Eu vou vir aqui. Em vez de eu pegar esses arquivos, juntar ele e jogar no Photoshop, eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou vir aqui em arquivo. Eu vou vir aqui em colocar vinculados. Aí eu vou aqui, ó. Tutorial. Cadê? Cadê? Pronto. Pronto. Início. E aí eu coloco aqui, ó. Um. Pronto. Ele vai vir aqui e eu vou escolher aqui a posição dele. Perfeitinho. Pronto. Tá aqui, ó. Dei um enter. Tá na posição. Perceba uma coisa. Diferentemente de quando você arrasta um arquivo pra dentro do Photoshop. Deixa eu só arrastar aqui essa imagem. Ó. Diferente de quando você arrasta, ó. Isso aqui é um símbolo de Smart Object e isso aqui é um símbolo de vinculado. Então, só você prestar atenção nesse símbolo se você vai saber se a imagem é um Smart Object ou se é um objeto vinculado, tá? E agora eu vou repetir isso aqui seis vezes com os arquivos que eu tenho aqui dentro. Pronto. Agora eu já tenho aqui todos os seis elementos aqui, ó. Só pra facilitar, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Só por questão de organização, tá? De um até seis aqui. Pronto. Perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá aqui. E aí agora você já tem um documento aonde as imagens que ele tá lendo, ele não tá lendo essa imagem. O que ele tá lendo é o endereço dentro do seu computador dessa imagem. Ou seja, qualquer imagem que eu colocar nesse endereço, ela vai aparecer aqui nesse documento. Então, vamos lá fazer aqui o nosso teste, ó. Vou dar aqui, ó, bandeira do Windows pra cá, bandeira do Windows pra lá. Eu vou vir aqui agora na troca. E olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu renomear isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma nova pasta. Colocar aqui, ó, old. Eu vou copiar isso aqui e eu vou jogar aqui pra dentro, tá? Pronto. Só pra gente ter uma cópia de segurança, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. A troca, você já viu que eu repeti aquele passo de deixar todas as imagens no mesmo tamanho. Já renomeei elas porque elas têm que ter o mesmo nome dessas outras imagens, tá? Então, dica importante aí. O nome que você for substituir tem que ter o mesmo nome dessa. Então, se essa aqui, por exemplo, tá como um, essa aqui também vai tá como um. E onde é que tá a pasta que eu salvei isso, ó? Copiei, ó, início. Venho aqui na mesma pasta onde eu busquei essas imagens e vou dar um Ctrl V. Como os arquivos têm o mesmo nome, tanto o Bridge quanto o Photoshop vai dizer, ou, o arquivo tá com o mesmo nome. O que você quer fazer? No caso aqui, eu quero substituir. Então, venho aqui e substituir. Olha só, troquei todas as imagens, agora é só clicar aqui no Photoshop, pronto. Ele já atualizou todas as imagens. Se fosse 10, 20, 30, 50, toda vez que você atualizar e substituir, você vai automaticamente trocar aqui as imagens. E agora, basta só você trocar aí as informações que você precisa. Você prestou atenção que a partir do momento que você planeja e sabe utilizar as ferramentas do Photoshop, você economiza muito mais tempo, você trabalha menos e rende mais utilizando as ferramentas corretas. Caso você faça um trabalho de toda semana ter que fazer isso, agora você já sabe como economizar muito o seu tempo. Mas agora, eu quero deixar aí vocês com uma pergunta. Seguinte, imagina só que vocês estão trocando aqui a imagem e aqui tá ok. Mas imagina que você tenha que fazer um trabalho de criação de crachá para uma empresa que tenha mil funcionários. Então, você tem o nome, você tem o número da matrícula dele e você tem a foto. Imagina só você ter que fazer isso manualmente. É um trabalho do caramba, né? Pois olha só, quem se inscrever nesse canal, para não perder nada, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou te ensinar uma técnica dentro do Photoshop, aonde você pode trocar todas essas informações também de forma automática. Cara, imagina o trabalho que você vai economizar, em vez de você fazer mil vezes o mesmo trabalho, você vai fazer ele apenas uma vez, tá? Então, se você quer acompanhar as dicas aí, você que trabalha com design gráfico, você que trabalha com criação, você que é diretor de arte, se inscreve nesse canal para você ver esses vídeos, cara. E se você não conhece bem Photoshop, eu tenho um monte de vídeo de Photoshop com dicas matadoras aí para você se aprofundar cada vez mais nessa ferramenta. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui, que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui, para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.